Alô, aqui sou eu, Clemente Magalhães, e mais um vídeo do meu playlist Fala Clê, no portal da Corredor 5. E hoje eu vou falar de uma figura fundamental em qualquer trabalho musical, o engenheiro de som. Fala Clê, 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 Fala Clê. Então, voltei. Olha só, eu quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu era artista também, e eu caí na mão de um grande produtor musical. E na época ele falava pra mim assim, olha, na hora que a gente tava fazendo o orçamento, né, a gente pode até economizar um pouco no cara que grava, Apesar que é legal trabalhar com gente de primeiro time, mas para mixar, esse profissional tem que ser ciclano, fulano, fulano e fulano. Ao longo dos anos, trabalhando com outros produtores, eu sempre ouvia a mesma história. Não, pra gravar esse cara serve, aquele também, tem esse aqui que é muito bom, mas pra mixar tem que ser esse cara, esse cara, esse cara. Aí, eu fui entendendo ao longo da vida que eles estavam certíssimos. Não estou dizendo que o engenheiro de gravação não é tão importante, pelo contrário, o cara que grava, ele é fundamental. O cara que grava é o cara que garante que quando a gente for chegar na mixagem, a gente vai ter, né, um conteúdo adequado para que a mixagem faça dele o melhor possível. A questão é que o engenheiro de mixagem mesmo, o cara que pega os seus tracks gravados e resolve botar ali pra fazer a mixagem, esse cara é um cara especial, esse é um cara que não é qualquer cara, mesmo. E aí, ao longo dos anos, eu também fui percebendo que o que é mal gravado não se resolve na mixagem. Então, na verdade, eu estou me contradizendo aqui, mas vamos lá, eu vou voltando ao assunto do lado zero. Se você pegar um cara de gravação que ele não é tão bom assim, ele tem a opção de não fazer bobagens, ou seja, você pode pedir pra ele ser o mais flat possível. Ou seja, se você não sabe muito bem o que está fazendo e tem um engenheiro de som que também não é muito experiente, não invente. Grave flat, não comprima demais, não faça nada fora da caixa, nenhuma ideia genial, entende? Pra gente testar coisas incríveis, geniais, microfonar a bateria de um jeito muito louco, tudo isso só pode ser feito se você estiver trabalhando com um engenheiro de som que saiba muito sobre o que está fazendo. Se você estiver trabalhando em casa, no seu home studio, ou com um engenheiro de som que é um amigo, ou alguém que está começando, faça o básico, não invente, grave direitinho, grave com o que você estiver na sua casa, com o que você estiver no seu estúdio. Mas esse cara da mixagem é um cara que faz, sabe o plim-plim? O plim-plimzinho que faz a mágica, né? Quando eu era novinho falava que tinha um plim-plim, tinha um personagem da TV que fazia um plim-plim. Não tinha o negócio do narizinho? Não tinha o negócio do narizinho que fazia um plim. Sininho, a feiticeira? Então, esse cara da mixagem, ele é um esquema... Faz mágica. Ele realmente transforma um troço que foi gravado de maneira básica, ou até um pouquinho mal gravado, em algo enorme. A gente sempre fala que a mix fica grande, as coisas vão para o seu lugar, os espaços que não existiam acontecem. Uma voz que estava normal passa a ficar uma voz grande, sabe? Algo que, na época do CD, a gente fala, caramba, isso parece disco de gravadora. Na época, gravadora era um padrão de qualidade, né? Era caro gravar, então os discos de gravadora tinham som de coisa profissional. E tudo que não era de gravadora, que teoricamente não tinha sido feito com verba, num estúdio legal, com engenheiros bons, suava meio demo. Então, esse cara, esse engenheiro de som de mixagem, você tem que escolher ele muito bem. E às vezes é melhor você ter um gênio, um puta engenheiro de som de mixagem, num estúdio mediano, do que você ir para um grande estúdio de gravação e mixagem, aquelas salas enormes, uma mesa Nive, com um engenheiro de mixagem mediano. Não é o equipamento que faz o som. O equipamento também ajuda nesse som. Mas esse profissional, esse cara que vai pegar os seus canais, levantar essa base e colocar as coisas no seu lugar, esse é o cara que faz a mágica acontecer. E esse engenheiro de mixagem, se ele estiver na casa dele, ele vai fazer bem feito. E um engenheiro de mixagem mediano, no melhor estúdio do mundo, ele vai fazer um trabalho mediano. Então, o meu conselho de hoje é, você pode gravar o seu disco sim, com engenheiro de som não tão bom. É lógico que se você tiver verba, pelo amor de Deus, não economize. Chame um puta engenheiro de som para captar tudo do seu disco. E depois escolha um cara de mixagem, casca grossa, para fazer o som ficar ainda melhor. Então, eu vou botar aqui na descrição alguns profissionais que eu já trabalhei, profissionais que eu sei que são incríveis, que eu nunca trabalhei, e profissionais que eu sei que também estão começando, mas são profissionais que já tiveram resultados incríveis em discos de artistas menores, que eu tenho acompanhado por aí. Então, é isso. Pense bem, escolha bem o profissional que vai gravar teu disco, o profissional que vai mixar o seu disco, e depois eu vou falar sobre masterização, tá? Então, é isso. Hoje eu estou aqui, calminho, quietinho, dando uma informação básica, prática, né? Sem levantar questões, sem propor grandes questionamentos. Então, assina o canal aqui, toca o sininho, plim, 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 plim. E é isso. Beijo! O que você acha, cara? Uma merda?